Só cuidado, aí se tu botar 1k de gol, tu já esnipa nóis Fazer um suspensezinho, né, galera? Meu Deus, o rapaz vai ficar enorme No mesmo clipe ele farpou o piloto Farpou o Samuka, o Ranin Em 4 minutos de vídeo ele farpou 3 caras Não, e eu tava no... fazendo uma frase lá Tava falando do... sei lá do que que era Aí pum, farpei o Danadinha, de graça, no meio do clipe O Danadinha veio, e aí? Ué, vai ficar falando mal mesmo? Eu nem tinha visto quem tinha telado quando começou Eu só vi o Mineret aloprando no chat do Nuno Pensei, mano, o que será que tá rolando, véi? Deixa eu mandar mensagem pro Mineret Eu só mandei lá pro Mineret Mineret, olha a Discord Eu perguntei pra ele quem tinha telado Ele falou, todo mundo Aí eu já comecei a rir na frente do PC Aí eu já comecei a rir já É, Butcher e Mazda Todos? Não, não foi todos não Assim, ele deve ter dito todos no sentido do core ali Mas não foi todos não Sobrou muito boneco ainda no Ásia Agora o corezinho dele ali veio Achei engraçado o pessoal Assim, com todo o respeito do mundo Eu não sei que mundo que essa rapaziada vive O cara era falando Agora o homem está sem bilhetes para voltar pro Ásia Abandonou o Ásia Que jogo que esses caras jogam, mano? Os caras tá tipo meio ano lá no Ásia Estacando bilhete E deve ter pelo menos uns 30 bilhetes amarelos As contas, ele deve ter no mínimo uns 30 bilhetes amarelos É, entendeu? Eu não sei que jogo que esses caras jogam Sinceramente Tá rindo, né? A calça reforjada mais 11 dele é de XP A calça de XP é reforjada, velho Toma Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Night Close Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes com os benefícios E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E agora você pode comprar com desconto E agora você pode comprar com desconto